Que simples é? Nem me importa que em casa ou namoro azeite De certo que muito gosta de fazer O quê? Azeite Azeite, azeite É um de leite Para quem tem feito fazendo azeite Azeite, azeite É um de leite Para quem tem feito azeite Havia dois namorados foram girar para o alfaite Onde foram encontrados a fazer azeite Veio, veio o pulmão bode com a cheira sem feite Que coitado, mas não pode O quê, o quê? Azeite, azeite, azeite É um de leite Para quem tem feito azeite Azeite, azeite É um de leite Para quem tem feito azeite Ontem em casa a vaquinha pôs-se a mariana leite Com a olop cliff, a da burrica a fazer, azeite Com a olop Azeite Com o loppe da burrique da rapazere, azeite Com o loppe da burrica a fazer, azeite É um melóis, praticais, sem paz, fazendo anzais, 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 é um melóis, praticais, sem paz, fazendo anzais. E, sim, pronto! 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 E, sim! E, sim!